Gente, nós estamos aqui na TV Universitária, a nossa casa, né? A partir de hoje nós estamos e vamos, né, fazer os bastidores dos principais programas da TV Universitária e começamos com a Opinião Pernambuco, um programa de credibilidade junto à sociedade pernambucana. Cinco anos! E a cara do Opinião Pernambuco é o nosso Ismael Holanda. Né? Tudo bem? Cinco anos. Cinco anos já indo pra seis, né? Opinião Pernambuco aí traçando essa história maravilhosa, né? Aqui dentro da TVU é um programa, assim, que a gente mostra, consegue mostrar, fazer esse link com a realidade, né? Um programa ao vivo, com a participação do público também, isso que dá mais essa riqueza, né? Fala um pouquinho pra gente da filosofia do Opinião Pernambuco, ele é exibido de segunda a sexta-feira, com que tipo de temas, por exemplo? É, de segunda a sexta-feira, como eu passei pra vocês, né? Cada dia um tema diferente, na segunda-feira a gente tem política e economia, na terça mídia e educação, quarta, atualidades, quinta, saúde e comportamento e na sexta a gente fecha com cultura. Você hoje tá na rua fazendo VT, fazendo reportagens, deixou isso tudo de lado. É melhor ou pior? Olha, bem diferente. Eu sempre, né, gostei muito de fazer rua, né? Eu sou um repórter, assim, de nascimento. Então é um trabalho maravilhoso que agora a gente pode colocar uma opinião. Então, entrei fazendo reportagem aqui na TV universitária, então, assim, agora com a opinião a gente pode desenvolver ainda mais esse tipo de trabalho e trazer elementos que a gente não pode ter no estúdio, ter aqui nas reportagens, é uma forma também de linkar, né, com quem tá lá fora. Gente, nós já estamos aqui nos estúdios do Opinião Pernambuco, onde são gravadas, ou melhor, apresentadas ao vivo, o Opinião Pernambuco, quem tá aqui sentadinha, pronta para entrar no ar, Estela Mares. Fala um pouquinho do Opinião Pernambuco, é um programa de credibilidade junto à sociedade pernambucana, na televisão pernambucana. Olha, eu acho, eu acho o Opinião Pernambuco um espaço luxuoso. Ele é um programa local, em horário nobre, vai pro ar de segunda a sexta, e todas as noites, quer dizer, se oferece ao telespectador uma hora para que sejam debatidas questões relevantes para a sociedade, quer dizer, questões que interessam ao cidadão, que interessam ao eleitor, enfim, eu acho que você trazer temas que são relevantes para a sociedade, trazer esses temas para a televisão, quando a gente vê hoje, assim, na televisão, uma espetacularização muito grande do jornalismo, da notícia, uma banalização, sei lá, da vida, da... Enfim, eu acho que esse espaço, ele é luxuoso, porque é um espaço jornalístico, em horário nobre, e um programa feito com muito cuidado, com muito critério, e eu acho que a gente tem que defender isso nas televisões locais. Olha, o Marcos, ele é um dos câmeras, momento difícil, dois minutos para entrar no ar. Isso, momento meio de corrida mesmo. E o que você faz nesse momento? Você ajusta câmeras, os enquadramentos de apresentação primeiro, né? Com o diretor de imagem, ele pede todos os enquadramentos que a gente tem de apresentação, depois é livre, de acordo com o desenvolvimento do programa, né? Uma mesinha, um vídeo, telefone tocando, e o Léo. Léo, qual a sua função aqui hoje? Você que é estudante do sétimo período da UFPE, jornalismo, é isso? Jornalismo. E quando o programa começa, a gente vem para cá, para a cabine, e atende as ligações dos telespectadores para passar para a mesa a opinião ou as perguntas dele para o pessoal responder. Olha, gente, nós estamos conversando com a Josemar Paraíba, ele é o diretor do Opinião Pernambuco. Olha, é uma responsabilidade, né? É, eu sou um dos diretores, eu divido a direção com o Cristiano Ramos, que também apresenta na segunda terça-feira. É uma responsabilidade, porque é um programa ao vivo, diário, segunda e sexta-feira, uma hora de programa, três, quatro convidados todos os dias. Quem quer se aprofundar um pouco mais, quem quer conhecer um pouco mais, quem quer ter interesse em debater outros, em outro nível, entender a televisão de uma maneira diferenciada, o Opinião é uma proposta, o Opinião está aí para isso. Olha, gente, o Getro, ele tem uma atividade importante, ele está aqui nos bastidores, colocando o Opinião Pernambuco no ar. Getro é uma responsabilidade? É responsabilidade, esse setor é tido como o coração da televisão, que é onde a gente inicia a programação e fecha a programação. Sem o setor, nem se começa, nem se encerra.